Salve, salve meus amigos, bom dia, tô aí pra falar pra vocês uma parada aí, que a galera ó, tá vacilando, tá perdendo muito o javali e o pior, tá causando sofrimento nos bichos. Seguinte, isso aqui é a cabeça do javali, esse javali aqui tinha 115 quilos, olha a foto dele aí, bitelo, matei na flecha, ó, isso aqui deu carne, garante o churrasco, uma cota, flechada no coração. Galera, muita gente aí tá se perdendo aí a mão, tá se atrapalhando aí na hora de fazer tiro, javali se atira na paleta, não atira na cabeça, a cabeça do javali, ela é osso, ela é muito dura, o cérebro é só esse pedacinho aqui, ó, isso aqui é o olho, esse buraquinho aqui ó, é do ouvido, a galera fala, ah, tem que atirar no pé do ouvido, olha isso aqui, cara, se a bala passar aqui, se a flecha passar aqui, só cortou carne. Então ó, olha só, aqui ó, o cérebro dele fica aqui nessa região aqui ó, atrás do olho aqui ó, só isso aqui é o cérebro dele. Então se você tá vendo um porco de longe, você atirou na cabeça, a chance de você acertar o focinho, ou uma parte dura, ou o pescoço é muito grande. Então a dica que eu dou é, nunca, nunca atira na cabeça do bicho, beleza? Se você tá com dúvida, se você acha que não vai fazer aquele disparo perfeito, espera, descansa, respira, o porco não vai sair voando, espera, ele vai dar o bordo, principalmente se você tiver na sua cefa, beleza? Então ó, dica dada aí, próxima caçada ó, próxima caçada, tiro só na paleta, acerto o coração, acerto o pulo.